É um pianista catarinense, o único representante brasileiro num dos maiores eventos de arte do mundo. Ele vai ser o único que vai representar o Brasil por lá. Sabe quem conversou com ele? Marcos Franzoni, que é outro apaixonado por música clássica. Só ouve Mozart, Chopin. E conta pra gente agora como é que foi essa conversa, hein, Franzoni? Vamos lá, Fernando. Então, o Alexandre Dietrich é o pianista catarinense. Ele embarca neste domingo, ou seja, depois de amanhã, para os Estados Unidos, onde vai ser o representante brasileiro que vai participar do Festival Apolo de Artes. Vamos ouvir a conversa. Alexandre não vai só participar, mas vai abrir o evento. O concerto dele, no dia 8, terá só músicas de compositores brasileiros, como o Villa-Lobos e o catarinense Aldo Krieger. Eu tento pensar em que eu vou apresentar o meu trabalho, que foi criado a partir de um determinado país, né, que me deu possibilidades para que eu pudesse realizar esse trabalho. O catarinense tem uma relação íntima e antiga com o piano. Estuda desde os 8 anos com dedicação exclusiva. Não à toa, vai ganhando respeito internacional. No ano passado, se apresentou em Milão, na Itália, e na Costa Rica, onde também deu aulas. Todos os eventos, todas as apresentações são sempre a mais importante. Assim como eu te falei do compositor, sempre o compositor que você está estudando agora é o mais importante para você. E a música é a minha vida, é a minha alma. Além de abrir o evento nos Estados Unidos, Alexandre vai fazer um duo com o primeiro violoncelista da Orquestra Filarmônica do Texas. Os últimos dias têm sido de muito estudo. Os dois jamais trabalharam juntos, sequer se conhecem, e vão se apresentar para um público extremamente crítico. Mas existem técnicas para poder você estudar mais rápido, para você poder desenvolver o estudo. Obviamente que não vai ser um conserto, como é que eu posso dizer assim, tão grande. Vão ser oito peças que nós vamos apresentar. O Festival Apolo de Artes acontece na cidade de Alexandria, de 8 a 15 de maio. Tem como principal objetivo o intercâmbio cultural. Por isso, reúne músicos, artistas plásticos, atores e poetas dos cinco continentes.